E aí pessoal, sim, é isso mesmo que vocês estão vendo, eu resolvi fazer um time de 16 Endos, agora que eu tô vendo tem dois Endos tretando aqui no fundo, infelizmente não tem como colocar o Endo como gerente, então tudo bem, mas eu coloquei o Endo como técnico também, então a gente pode ver que o time de Endos tá realmente bem complexo. Vamos pensar num time legal aqui pra gente enfrentar, vamos que seja difícil, mas ao mesmo tempo, não, pensando bem, vamos botar um pouco de dificuldade, né, vamos colocar aí na zona legenda de Japão, na dificuldade mais braba que tiver, beleza, aí na zona legenda de Japão, com certeza vai ser impossível derrotar esse time com esse time de Endos, mas não custa tentar, vamos fazer uma formação bem ofensiva, todos esses Endos vão estar usando no caso de Gatão Red, então vai ser interessante, o Endo que tiver no gol, tanto faz, tanto fez, não é relevante pra minha vida, porque são todos Endos, sabe, todos são goleiros, a diferença é que alguns são da primeira Raymond, outros são da segunda, outros são do Inazuma Japão, então meio que tanto faz. Vamos ver isso aqui, nossa, agora que eu vi que eu tô com um hackezinho de coisa infinita, mas tudo bem, eu acho que não vai afetar porque a gente não vai, tipo assim, o Endo vai recuperar TP rápido, ele só tem nível 1 e 2, tipo, não é nada demais. Vamos lá, Endo, beleza, Endo, segura. Eu vou tentar não apelar muito com isso aqui, mas apesar que vai ser difícil ganhar isso aqui de qualquer jeito, cara, a gente tá enfrentando o Endo do Inazuma Legenda de Japão, cara, esse cara agarra tudo. Ah, viu só, não vai ser nenhuma complicação, e o nosso TP é limitado, então mesmo que a gente consiga ter negócio infinito, não vai dar em nada. Caraca, o Endo tem roubo, qual que é o roubo que eu coloquei nele? Caraca, eu coloquei Iron WoW no Endo, velho, onde que eu tava com a cabeça? Vamos lá, Endo. Boa, Endo. Tá, vamos tentar fazer um triplo. Vamos lá, gente. Vamos combinar os três Endos. Endo, camisa 7. Se prepara que a gente vai ver muito essa animação hoje, tá, pessoal? Mano, o Sakuma ainda vai bloquear um pouco do poder, velho. Vamos lá. Mano, o Sakuma vai bloquear essa merda, cara. Ele vai bloquear essa merda. Vai, Endo. Caraca, tem mais, velho. Ele tem mais ainda. Mano, tinha um Endo escondido lá, eu não vi. Na minha cabeça tinha dois ali. Ah, vamos lá. Vamos ver se o Endo agarra isso. Ah, caramba, cara. Cara, o Tetsui só agarra isso. Eu fico muito triste. Boa, Endos. Mas olha o TP dos caras também. Não tem nem como combater. Tipo, depois de um tempo eles ficam inúteis. Ah, pelo menos eu consigo usar o nível 2 ainda, né? Vamos lá, Endo. Eu tenho que parar de fazer essa piada. Essa piada do Endo com o Endo. Tá uma merda já. Tá, eu já devo ter inutilizado dois Endos já. Vamos lá. Será que defende? Claro que vai defender. É o Endo, afinal. É o Endo melhor que a gente... Olha só, 24 TP não dá pra fazer mais nada. Mas pelo menos como todo mundo é Endo, todos tem bloqueio. Ou seja, vai ser muito interessante. Ah, tá. Tebate. Técnica lindíssima do Fubuki e do Hiroto. Por mais que os caras não combinem muito, é sempre bom ver uma combinação de pessoas diferentonas, né? Afinal, é sempre assim. É engraçado que o Fubuki, ele tá... Nossa, só uma? Tudo bem. Eu nem sei qual Endo é esse que eu usei, mas tudo bem. Vamos ver qual é a segunda. Gente, vocês viram isso? Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso? Eu tô muito... Eu tô muito... Gente... Eu preciso que eles chutem de novo. Alguém chuta aí, por favor, cara. Porque eu não tô entendendo mais nada. O Endo, ele tava... Eu não... Cara, eu tô em choque. Eu tô em choque, cara. Será que esse bagulho faz bugar... O negócio do jogo, ele pensa que o Endo é jogador de linha, mas na verdade ele... Cara, eu tô muito impressionado. Eu tô muito impressionado com isso também, velho. Eu estraguei o chute. Ah, mas eu recuperei agora. Será que o outro Endo ainda consegue chutar? Não. Vamos lá. Ah, velho. Esse Endo aí... Ele tá muito burro, cara. Ele fica usando Ikari no Tetsui. Não, mas legal que tá empatado, velho. Esse Endo só tá tomando gol porque ele é burro. É só por causa disso. Mano, eu quero muito que esse time chute, cara. Por quê? Pô, esse não tá ajudando. Você vai fazer outro chute. Ah, não vou chutar com a... Com a Megaton Redo, não, cara. Eu tô louco pro... Pra alguém chutar, cara. Mas ninguém tem TP. Não é possível. Ah, beleza. O homem tem TP. Vamos lá, máximo Fire. Vamos lá. Vamos botar nível 3 dele. Deve ser a X-Majin Terrando. Caraca, seguido tem aqui. Beleza. Mano! Que coisa bizarra, cara. Mas não... Cara, mas eu devo admitir, é um bug muito interessante. É um bug muito interessante, cara. Nunca pensei que eu viria isso na vida. Vou até tentar botar outras técnicas dele pra variar. Beleza, já consegui bloquear. O Kasimaru vai passar? Caraca, o Endo supera. Tudo bem. É Iron Wall, mas tipo... O Endo não é conhecido por ser bom zagueiro. Ou não, né? Nunca se sabe quantos pontos... Quais pontos ele tem de... De defesa. Na verdade, eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Vamos pra mais longe que eu puder. Vamos torcer pra que os Cosmos estejam alinhados. Vamos tentar fazer o máximo de combinação que a gente puder. Isso aqui é experimental, gente. Isso aqui não... Ah, velho. Se Endo com o Faro Tornado. Acabou o TP de todo mundo. Que merda. Foi um pouco mais triste do que eu imaginei. Aê! Defendeu uma, mas só porque eu quis fazer um teste. Não, Endo! Calma. Ah, vai de nível 1 mesmo. Não tem nada a perder, né? Foda é que a Faro é Tornado, mas tudo bem. O cara subestima, né? O cara subestima o meu poder. Tudo bem. Você mereceu subestimar o meu poder. Não tenho objeções, senhorendo. Bom, tô preparado aqui já. Todos os gêneros estão. Que velho. Fodeu. Apesar que eu não defendia nada, né? Não importa o cheat que ele fizesse, eu não iria defender. Ah, velho. Vamos de nível 1 mesmo, né? Vamos ver a Godohando com a camisa normal da equipe. Mano, esse bug é muito interessante, velho. Se eu tivesse com o canal monetizado, eu podia fazer um vídeo todas as técnicas do Endo, do Gol, usando o uniforme da Raymond. Seria legal. Vamos aproveitar aqui. E essa indicando pra trocar as técnicas. Tá, eu lembro da segunda Raymond. Vamos colocar... Não foda é saber qual que é qual, né? Tá, vamos pensar aqui. Ah, mas é que tá... Alguém usou hack... Isso aqui devia estar com save editado? Então, vamos colocar a Godohando V. Como tava... O que eu esqueço é que o Signo Tekken é o nível... Nível 2. Na real, é um... Na real, o cara pegou o Endo da segunda Raymond. E colocou, no caso... Pra ser nível 3. Porque na casa nível 1 seria Godohando. Nível 2 seria... É... Mas a gente entrou no nível 3 seria Signo Tekken. O cara editou isso, no caso. É porque isso aqui é um save... Um save que eu baixei, pessoal. Não... Esse aqui é o meu save original. O meu save original já se perdeu por vários anos atrás. Então, não tem muito o que fazer. Aí, não tá subestimando mais. Muito bom. Aí, naquele... Aí, naquela combinação de chutes que eu fiz naquela hora... Você não subestimou, né? Mano... Eu sempre esqueço que esse aqui é o Endo com o Fire Tornado. Vamos ver. Mano, se eu nas uma legenda japã, tá muito... Muito sem graça, cara. Caraca, tinha outro que o Fire Tornado, velho. É por isso que eu não consegui gravar o padrão. Tem mais de um. Pensava que era só um aleatório. Mas não, não tem mais. E de brinde tem um Endo com Iron WoW. Não tem mais técnica aqui. Nada a ver que... Que apareceu aqui. Eu não sei se alguém já tinha editado nesse save. Ou era alguma outra coisa. Eu acho que eu vou deixar chutarem só mais uma vez. Porque eu acho que isso aqui não vale a pena estender pra mais de uma partida, não. Quer dizer, mais de um tempo, no caso. Sei lá. Qualquer um que tenha TP aqui pode chutar. Porém... Porém, não. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai deixar os oponentes chutarem mais uma vez. Ou duas. Se passa, tiver TP. E a gente vê, no caso... Como é que vai ser? Fubuki agora tem TP. Porém, não quis chutar. Tsunami vai chutar? Pô, Tsunami não quer chutar, velho. Qualquer chute serve, cara. Não importa quem. Vai, Fubuki. Chuta. Fubuki, chuta! Fubuki! Acabou teu TP? Mano, qualquer um, velho, só quer... Ele vai usar... Ah, velho. Pega aí, Tsunami. Pega, 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 pega. Acabou teu TP, velho. Acabou teu TP. Fudo, fudo. Pode ser o Kazimaru. Não dribla, não dribla, não dribla, não dribla. Tudo bem, tá ótimo. Tá bom, eu quis fazer isso aqui de zoeira. Seu bloqueio... Ah, velho. Eu odeio tanto quando as coisas dão certo, mas dão errado ao mesmo tempo. Vai, Kido. Vem, Kido, vem. Pode chutar. Dá o teu melhor. Isso, perfeito, perfeito. Não deixa o Eno te agarrar. Não deixa o Eno te agarrar. Isso, a Koma já veio. Ah, é. Não é... Esqueci que não é o Kotepeng em Sambu. Na verdade, é o Lash da Edsonia. Tá, vamos usar nível 3 mesmo. Ué, mas eu... Vocês viram que eu tinha... Eu não tô entendendo mais nada, pessoal. Eu não tô entendendo mais nada. Vocês viram eu colocando o troço? Eu acho que nem vale a pena continuar isso aqui, porque isso aqui tá muito bugado, gente. Tá muito bugado mesmo. Eu acho que basicamente isso aqui, pessoal, não vale a pena continuar. Então tá, gente. Valeu, tchau e fui.